Tá certo então, forte abraço a você internauta, aqui está conosco na programação da JMV TV. Estamos chegando com as informações esportivas de hoje, quinta-feira. Olha aí gente, Knoten Jeans e Adam Portal Print vão decidir o Timboense de futsal. O ginásio Richard Paul Júnior da Associação Atlética Metisa será palco da decisão amanhã. A partida terá cobertura inédita da JMV TV, hein? As equipes da Knoten Jeans e Adam Portal Print decidem nesta sexta-feira, dia 3, às 21h, na Associação Atlética Metisa, o título do Campeonato Timboense de futsal 2010. A definição dos finalistas da Taça João Elia Soar aconteceu ontem à noite, quarta-feira, no mesmo local, onde, diante de numeroso público, a Knoten Jeans passou pela Klieger Fórmulas por 3x0 e a Adam Portal Print passou pelo Atlético Sermeg por 900x2. Adriano, Luiz e Roberto marcaram para a Knoten Jeans no primeiro confronto, enquanto Nini, três vezes, Vicentinho, Leozinho e Luciano, cada um duas vezes, assinalaram para Adam e Marcinho e Leandrinho descontaram para o Atlético no segundo jogo da rodada. O espetáculo final desta sexta-feira terá a transmissão inédita da JMV TV Esportes. Acesse www.jmv.tv.br e acompanhe a grande final, que terá a narração de Roberto Azevedo e a participação de toda a equipe esportiva do Jornal do Médio Vale e da JMV TV. Caso a decisão termine empatada, haverá prorrogação e penalidade, se houver necessidade, logicamente, para definição do certame. Antecedendo a final, a partir das 19h, acontecem jogos entre o Zival e Pernas de Pau e Supermercado Chits e Mirasol, que definirão o certame nos veteranos. Já a categoria menores conhecerá seus vencedores no sábado, dia 4, na Associação Atlética Miller. Pela manhã, às 8h30, acontecem as semifinais e, à tarde, 13h30, as decisões da Taça João Elia Soar entre menores. Repito e faço o convite para você, internauta, na sexta-feira, a partir das 21h, acompanhe a transmissão inédita da equipe esportiva da JMV TV Esportes, diretamente do ginásio Richard Paul Jr., transmissão da decisão do campeonato timboense de futsal, envolvendo as equipes da Knott & Jeans, que você vê aí, derrotando, na noite passada, a Krieger Formas. Está aí o time da Adam, que vai decidir exatamente contra a Knott & Jeans, aí de uniforme branco na sua telinha. Não perca, então. Olha aí, gente, também no domingo, outra decisão que está monopolizando as atenções dos torcedores da nossa região, é a decisão do 22º Campeonato de Futebol de Campo, Tassandra Schroeder. Depois do 1x1 no primeiro jogo, o Zivali e tiroleses voltam ao Estado da União para definir o título municipal de 2010. Chegou a hora de Timbó conhecer o seu campeão de futebol na temporada. Quando a bola rolar às 17h30, lá no Estado da União, o Zivali e tiroleses iniciam a disputa final do 22º Campeonato Timboense, promovido pela Fundação Municipal de Esportes de Timbó. Trata-se de uma conquista inédita para ambos os clubes, que chegam pela primeira vez a uma decisão na história do futebol municipal. Para este confronto, o técnico da Uzi Vale, Hernani Cândido, não contará com o zagueiro Jean e o atacante Neguinho, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, ele terá o retorno dos meias Pascoal e Robinho, ausentes no primeiro jogo por contusão. Por sua vez, o técnico Hugo, da equipe do tiroleses, terá todo o seu grupo à sua disposição. Lembrando que, se a partida terminar empatada, a definição do título ocorrerá nos tiros livres da marca da penalidade máxima. São cinco tiros para cada equipe. Lembrando também que o tiroleses tem o melhor ataque da competição, com 60 gols marcados, inclusive o artilheiro, o Wagner, com 19 gols, e a equipe da Uzi Vale tem a melhor defesa. Tomou apenas sete gols. O seu artilheiro é o jogador Eric, com 10 tentos. Os artilheiros principais, como eu falei, o Wagner com 19, o Nini do Atlético Nações tem 13, acabou a sua participação, 13 gols, e o Eric tem 10, são os principais artilheiros. Lembrando que na preliminar do próximo domingo, a partir das 14h30, nós teremos uma partida envolvendo os veteranos da União e um combinado do Vale. Não perca, a entrada é franca no estádio municipal. Três empresas timbuenses irão representar Santa Catarina no sul brasileiro cesiano em pelotas neste final de semana. A Metisa no futebol sete, a Miller no bolão e a Rudolf no atletismo vão em busca da vaga para a etapa nacional. Vocês veem aí a equipe do futebol sete da Metisa, que vai ao sul do país em busca da vaga para o campeonato brasileiro cesiano. É, a equipe de futebol sete, bastante qualificada da Associação Atlética Metisa, do presidente Alberi Nunes. Olha aí, encerra neste sábado, 4, a terceira edição da Olimpíada de Integração de Rio dos Cedros. As disputas, a partir das 15h, do ciclismo, tiro de funda e dos jogos de mesa, fazem parte da programação do último dia da Oli Cedros 2010. O ginásio municipal e o pavilhão de eventos da Festa Trentina serão o palco dos jogos e do encerramento e premiação a partir das 18h do certame iniciado no dia 12 de novembro último e que teve a participação de 13 localidades nas 23 modalidades disputadas. Queremos parabenizar a diretoria de esportes da Prefeitura de Rio dos Cedros, na pessoa de Antônio Fachini, pela brilhante coordenação deste evento. Olha aí gente, o ginásio do Complexo Esportivo de Timbó cedia neste domingo, 5 a partir das 8h, o 5º Lojas Rato Street Timbó de Basquete em Trios. As inscrições das quatro categorias, até 13 anos, 14, 15, 16 e 17 e acima de 17, poderão ser feitas no local. Haverá premiação até o terceiro lugar. Melhores informações através do fone 99930239. Repito, 99930239. É campeão. A nação do tricolor carioca de Timbó está em contagem regressiva para festejar o título do Brasileirão 2010. Caso a equipe do técnico Muricy Ramalho não tropece no rebaixado e desfalcado Guarani de Campinas, no Engenhão, neste domingo, a galera timbuense do Fluminense vai comemorar na Praça da Tapioca, no centro, o bicampeonato nacional. O primeiro foi em 1984, diante do Vasco da Gama. A confiança no caneco é total e nem poderia ser diferente, a ponto de alguns fanáticos torcedores terem acompanhado em loco a última partida do Pó de Arroz em Barueri, diante do Palmeiras. Confira aí na imagem, exclusiva para a JMV TV e JMV, os felizes tricolores da esquerda para a direita. O Zair, o Denis, o Álvaro, o Eduardo, juntamente com o atleta Deco do Fluminense no centro da imagem. Isso aí é uma foto lá, exatamente, na Arena de Barueri. Mas, na verdade, nós vamos ter que aguardar e ver o que vai dar, porque teremos a última rodada e os corintianos estão garantindo que a taça vai ficar mesmo em São Paulo. Nós teremos, hoje à noite, a partida entre Grêmio e Prudente Internacional, abrindo a 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. As partidas que interessam realmente no próximo domingo são Goiás e Corinthians no Serra Dourada, Cruzeiro e Palmeiras em Minas Gerais e do Fluminense e o Guarani no Engenhão. Também outra partida que interessa é o Vitória da Bahia e o Atlético Goianiense, que estão disputando aí a última vaga para não cair. Vão jogar um empate e vale para o Atlético Goianiense. O Grêmio e Prudente, o Goiás e o Guarani já estão rebaixados, enquanto que o Fluminense, o Corinthians e o Cruzeiro brigam pelo título máximo. O Grêmio e Botafogo jogam em Porto Alegre, podendo valer uma vaga para Libertadores, mas que dificilmente poderá acontecer, porque o Goiás, noite passada, venceu o Independiente da Argentina na Recopa por 2 a 0 e acabou, na verdade, quase que garantindo a sua classificação para Libertadores do ano que vem. Está certo, gente? Eram essas as últimas desportivas para o JMV TV. Notícias que retornam na segunda-feira. Amanhã é dia de JMV TV. Revistas com o resumão da semana, com a apresentação do âncora, Salmos de Souza. Forte abraço, gente. Até lá.